Vamos ao Homem que Mordeu o Cão e Outras Histórias, primeira edição de hoje, com o Nuno Marco, uma oferta a Homes Place. Este mês a oferta da primeira mensalidade, cumpra os seus objetivos, saiba mais em homesplace.pt Título deste episódio, o Pai Natal desliza pela chaminé e traz uma máquina de bebidas com seios. Eu sei que é estranho, eu sei que é estranho. Estamos quase no Natal, portanto... Mas há coisas mais estranhas. O Homem que Mordeu o Cão. Não sei. Bom, estamos a mais ou menos dois meses do Natal. Se faltam já dois meses. Ah, não digas isso. Mas este ano, os centros comerciais já estão decorados ou não? Não sei, ainda não dei por ela. Acho que ainda não. Está a começar. Tardíssimo este ano. Há uma zona comercial aqui perto de nós, o El Corte, que já tem decorações. Ok, começa por aí e acaba em S e no meio tem o Le Corte. Sim, sim. Acho que já tem, acho que já tem. Acho que pode ser patrocina o TNT. Também é verdade, é verdade. Acho que eu não entendo ainda. Acho que o El Corte já tem. Mas já há quem comece a fazer os preparativos para a época festiva, embora haja algumas coisas que por esta altura e com a quantidade de Natais que já houve antes deste, ou seja, uns bons 2013, as pessoas já deveriam saber que não funcionam. Por exemplo, entrar em casas via chaminé. Estabeleceu-se essa ideia de que é por aí que o Pai Natal entra nas casas, mas as pessoas esquecem-se da dura realidade. E eu sei o que é que estão a pensar. Lá vai ele dizer que a dura realidade é que o Pai Natal não existe provocando um trauma na petizada. Erro! Claro que o Pai Natal existe. Só que o Pai Natal tem poderes. Quando ele enfia numa chaminé, automaticamente ele estica como o Senhor Fantástico dos Quatro Fantásticos. Um ser humano não consegue isto. E é bom que se fale disto na rádio, porque é isto que o Governo não vê. Bom. Olha, mas espera aí que entretanto o meu filho pode estar a ouvir e eu já te expliquei a coisa de outra maneira. Porque eu não tenho sequer chaminé, tenho exaustor. Ah! Que é ainda mais complicado. Não, mas com os poderes dele é que não tem que possibilizarmos como é que é lenda. Já te expliquei que na nossa casa o Pai Natal bate à porta, deixa o saquinho dos brinquedos lá à porta, depois a mãe a abre e põe cá para dentro. Não existe a chaminé de algaçante. Não estás a dizer. Da primeira vez que ela lá foi, ficou chateadíssimo. Epá, outros exaustores não! Bom, o que aconteceu? Aconteceu que uma senhora tentou entrar numa casa na Califórnia, Pai Natal Style, e evidentemente não conseguiu. Renoveva Núñez Figueroa, subiu ao telhado, enfiou-se numa chaminé e daí a pouco estava entalada. Tiveram de vir os bombeiros, a chaminé teve de ser desmontada e, naquilo que deve ter sido um momento de rara beleza, água e sabão tiveram de ser usados para aquela querida senhora deslizar na conduta. Isto é aquele método que se usa para tirar um anel que está preso num dedo, mas eu nunca pensei que isto funcionasse com seres humanos inteiros. Imaginem a quantidade de água e sabão. Aquela deve ser a chaminé mais limpa da Califórnia. Há fotografias da senhora a ser extraída da chaminé, que são épicas, apesar de toda a quantidade de água e sabão usadas para a senhora escorregar melhor, aquela é possivelmente a mulher mais encardida do mundo. Eu acho que ela só vai conseguir tirar a feligem de cima dela para aí daqui a uns cinco anos. Daqui a uns cinco anos sai o último bocadinho. Porquê que ela se meteu na chaminé? Ainda não há certezas absolutas sobre isso. Inicialmente achava-se que ela estava a saltar aquela casa, que não era a casa dela, mas entretanto chegou a informação de que aquela era a casa do ex-namorado. Talvez ela não esteja a lidar lá muito bem com a separação. Agora, bem ou mal, e agora falo para todas as nossas ouvintes que querem invadir as casas dos ex-namorados, usem uma das janelas. É mais prático, apesar de tudo, ou simplesmente mais seguro e eficaz. Há aqui uma outra ideia. Por que não fazer-lhes chamadas anónimas arfando misteriosamente? É assustador como o catano e não suja a roupa de feligem. Tudo de alguma forma és fã disso, não é? Hoje. Isso é assustador. Quantas vezes eu não fiz... Não é a primeira vez que estou com peças e sei que... Quando vos ligam e ouvem arfares... És tu, ok, está bem. Está a próxima dia de ouro. Mas isso são sábios conselhos. Sábios conselhos de Nuno Marco, o doutor Amor. Vou terminar com a inovação. No Japão foi posta à venda esta semana uma máquina de servir bebidas. Custa cerca de 4 mil euros. E eu gostaria de pedir à administração que a comprasse aqui para a rádio. Não, estou a brincar. A máquina é em forma de mulher. Já estava... Já estavam a sacar os jeques. Bom, a máquina é em forma de mulher, tamanho natural, feita em látex. Impressionantemente realista. Dentro tem um reservatório para a bebida que se quiser pôr lá dentro. A bebida sai... Sai por onde? Pelo seio direito da boneca. Quando o utilizador apalpa o seio esquerdo. Oh, meu Deus. Portanto, pões o copo debaixo do seio direito, apalpas o seio esquerdo e a bebida... Hein? Quem foi o gênio? Epá, eu juro-vos que isto existe. Deixa-me adivinhar. Alguém no Japão inventou isto. Eu acho que foi um homem. É possível. Eu estou aqui a arriscar. É possível. Alguém inventou isto. Há vídeos que o provam. É assustador. E provavelmente há pessoas a ouvir isto e a pensar que máquina abjeta e ofensiva para as mulheres. Porquê é que não há uma em forma de homem? E aí se eu respondo, não, não! É melhor não haver nenhuma máquina que sirva bebidas em forma de corpo de pessoa. Melhor é abandonar de facto esta ideia. É sempre assim. Sim. No entanto, existe um vídeo. Podem procurar. Quais são as palavras-chave para procurar? Drink. Tite. Japan. Japan, sim. Drink. Tite. Japan. É isso. Olha, deixa-me só relembrar o novo livro do Homem que Mordeu Cão está nas livrarias e em todos os sítios onde vendem livros. E ontem fiquei a saber que os nossos ouvintes estão a catapultar essa obra para os primeiros lugares das tabelas de livros, o que me deixa repleto de alegria. É claro que tudo isto se vai desvanecer assim que sair o novo livro de José Rodrigues dos Santos, à altura em que nenhum outro livro será comprado em Portugal. Por isso estou a aproveitar estes momentos de glória e gostava de dizer que na uc.pt o novo livro do Homem que Mordeu Cão conseguiu passar à frente do Código Civil! Toma, Código Civil! Toma! Muito embora o Código Civil seja uma história bem gira. Pois é. Só não conseguiu ainda passar à frente da Anne Frank. Mas ela já passou muito na vida, não precisa de mais isto. É evidente. O Homem que Mordeu Cão é uma oferta a Homem's Place, se cumpra os seus objetivos este mês com a oferta da primeira mensalidade, saiba mais em homesplace.pt.